Bom dia terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos relembrar sobre as figuras geométricas e nós vamos fazer a correção da revisão sobre as medidas de massa, grama, quilograma e miligrama porque na sexta-feira nós faremos o exercício avaliativo número 2 do segundo bimestre. Então vamos começar aqui relembrando sobre os triângulos. Um triângulo é uma figura geométrica que tem que ter obrigatoriamente três lados e três vértices. Então ele pode ter o formato que for, veja só, eu desenhei três tipos diferentes de triângulos aqui mas o que eles têm de comum? Três lados e três vértices. Ponto final. Triângulo é só isso. Agora vamos entender a diferença entre os quadriláteros. Agora aqui os quadriláteros. Todos os quadriláteros possuem quatro lados. Quadri significa quatro e láteros significa lados. Mas esses quadriláteros, eles podem receber nomes diferentes de acordo com as suas características. O primeiro quadrilátero que recebe um nome diferente é o quadrado. O quadrado tem quatro lados de medidas iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E os quatro cantos são retos. O que significa isso? Eu consigo fazer uma cruzinha retinha no canto desse quadrado. Em todos os cantos eu consigo fazer uma cruzinha, um sinalzinho de mais, exatamente certinho, bem retinho, entendeu? Isso significa ter os quatro cantos retos. Então, lados iguais e cantos retos. Os retângulos também possuem os quatro cantos retos. Ou seja, eu consigo fazer uma cruzinha em todos os cantos do meu retângulo. E os lados opostos, ou seja, aquele que está um de frente para o outro, tem a medida igual ao seu colega da frente. Por exemplo, se eu pegar esse retângulo mais comprido aqui, ele tem a linha de cima, que é o lado de cima, igual ao lado de baixo. Por isso que eu botei um tracinho em cada um. Já essa lateral aqui é igual a essa outra lateral aqui. Por isso eu simbolizei com dois tracinhos. Significa que as duas laterais têm também a mesma medida entre si. Então, o de cima é igual ao de baixo, e o do lado direito é igual ao do lado esquerdo. Assim também no retângulo quando está ao contrário. Então, não importa a posição que ele esteja, ele precisa ter quatro lados, sendo que os dois opostos têm a mesma medida. E os quatro cantos, a gente consegue fazer a cruzinha, ou seja, são quatro cantos retos. E o terceiro quadrilátero é o paralelogramo. O paralelogramo, ele tem as duas bases iguais, de mesma medida, que é a de baixo com a de cima. Caso ele esteja de ladinho, vai ser o da lateral de cá com o da lateral de cá. Como se fosse assim, ó. Entendeu? Ele fica mais em pézinho. Nossa, ficou muito feio, gente. Vamos fazer de novo, ó. Essa é igual a essa. E une os dois retinhos, tá bom? Então, as duas bases são de mesma medida, duas bases iguais. E as duas laterais são iguais também, ou seja, tem a mesma medida, porém são inclinadas, elas estão tombadinhas para lá. Veja bem. É como se eu tivesse segurado na pontinha desse retângulo e puxasse para o lado. E aí forma o paralelogramo. E por último, nós temos o trapézio. O trapézio, ele tem duas bases que são paralelas, ou seja, elas não têm a mesma medida, mas elas estão no mesmo sentido. Nesse caso, nós temos as duas no sentido horizontal, aquela linha reta horizontal. E as laterais têm sentidos opostos. O que significa isso? Uma está inclinada para lá, já a outra está inclinada para cá. Isso que significa sentidos opostos. Assim, a gente termina a nossa revisão sobre as cinco figuras geométricas, figuras planas, que nós estudamos no segundo bimestre. Triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo e trapézio. Então, agora nós iremos passar para a correção da revisão sobre as medidas de massa. No exercício número um da folhinha, eu pedi para dizer qual era a unidade de medida mais apropriada para medir a massa, calcular o peso, de cada objeto desse aqui. Um cachorro, a gente calcula a massa em quilograma. Um lápis em grama. Uma formiga, ela é muito leve, então miligrama. Uma tesoura, um grama. Um grão de arroz, muito leve, miligrama. E um capacete, a gente vai calcular em quilograma. No exercício número dois, nós tínhamos que calcular a diferença entre o peso do animal mais pesado e o mais leve. Na letra A, era o elefante da floresta, com 2.700 quilos, menos o avestruz, com 120 quilos. 0 menos 0, 0, 0, 0 menos 2. Não posso tirar, vou fazer a troca. O 7 vira 6 e o 0 vira 10. 10 menos 2, 8. 6 menos 1, 5. E o 2, não tenho nada para retirar, vou repetir. Então, a diferença é 2.580 quilogramas. Na letra B, era o tubarão branco, com 110 quilos, menos a arraia, com 363 quilos. Subtraindo, o zero não pode tirar 6. O colega do lado, na casa das dezenas, não tem para emprestar. Então, eu vou pegar emprestado nas centenas. Então, esse 1 vai valer de zero, vai emprestar para a dezena virar 10. Mas esse 10 vai emprestar para a unidade. Então, na dezena, teremos 9. E na unidade, recebemos 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 6, 3. E o zero não pode tirar 3 na centena. Vou pegar com a unidade de milhar. E esse zero vai virar 10. 10 menos 3, 7. 737 quilogramas é a diferença. No exercício número 3, nós tínhamos que fazer a conversão de modo que a gente tivesse medidas iguais em cada letra. Então, na letra A, eu tenho que transformar 2 quilogramas em gramas. Então, vamos lembrar. Eu estou passando de uma medida maior para uma medida menor. Então, eu vou repetir o 2 e acrescentar 3 zeros. Na letra B, eu vou passar de miligrama para grama. Então, é de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, nesse caso, eu não vou acrescentar zeros. Eu vou retirar os 3 zeros. Então, o 5, retiro os 3 zeros. Vai ficar 5 gramas. Na letra C, 9 mil gramas, transformar para quilograma. Então, da unidade menor para a unidade maior. Retiro os 3 zeros. 1, 2, 3. Sobra o 9. 9 quilogramas. E 7 gramas para miligrama. A grama é uma unidade maior. Vou transformar para miligrama, que é uma unidade menor. Então, quando é do maior para o menor, eu acrescento os 3 zeros. Então, 7, 0, 0, 0. 7 mil miligramas. No exercício número 4, nós tínhamos aquela balança com as frutinhas e tínhamos algumas perguntas. Na letra A, estava dizendo que a pera pesa 250 gramas. E quer saber quanto pesam as duas juntas. Eram duas. Eu coloquei quatro, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. As duas juntas pesam 500 gramas. Na letra B, está dizendo que a laranja pesa 120 gramas. E qual é o peso das três juntas? Aqui eu coloquei as três juntas e o peso é 360 gramas. Na letra C, Quanto pesam as peras e as laranjas juntas? Então, as peras 500 e as laranjas 360. Somando, nós temos 0, 0 mais 6, 6, 5 mais 3, 8, 8, 860 gramas as peras com as laranjas. E na letra D, o visor da balança estava em 1.200 gramas. E nós temos que descobrir quanto pesa o cacho de uva, que é a fruta que ficou faltando saber o peso. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Na balança estão os três tipos de frutas e duas delas, nós já sabemos os pesos somados, que é 860. Então, se a gente retirar o peso dessas frutas, vai sobrar apenas o peso da uva. então, vamos retirar de 1.200, 860. Vamos retirar. 0 menos 0, 0. 0 não pode tirar 6. Vou pegar emprestado com o 2. Ele vai valer 1 e o 0 vai valer 10. 10 menos 6, 4. 1 não pode tirar 8. Pega o emprestado na unidade de milhar, que vai valer de 0, e o 1 vai ganhar 10, que vai valer 11. 11 menos 8, 8. 9, 10, 11. Então, o peso do cacho de uva é 340 gramas. Assim, pessoal, a gente encerra as nossas correções para fazer a nossa atividade avaliativa na sexta-feira, que está com os exercícios bem parecidos com esses, tá bom? Então, estudem por essa folhinha, estudem o que a gente estudou também na apostila e no CA, que na sexta-feira nós faremos o último exercício avaliativo do segundo bimestre para na próxima aula, então, a gente começar o nosso terceiro bimestre de fato. Então, beijão para vocês, qualquer dúvida é só falar e até a nossa próxima aula.